Let's go girls Oh piranha, vem piranha Tá pensando que eu sou bobo Vem pra cá piranha, vem pra cá piranha Oh piranha, vem piranha Tá pensando que eu sou bobo Tu não vai passar a batida Bota, 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 bota Bota a buteta pra rolo Bota a buteta pra rolo Bota a buteta pra rolo Pode olhar na cara dela, dá pra ver que ela é piranha Ainda chama as amiguinhas pra gastar a nossa grana Deixa elas a vontade, mas vê se tu não se esquece Aviza pra essas garotas que hoje a noite promete O dia tá amanhecendo, então manda pelas assim Ô piranha, tá pensando que eu sou bobo? Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Tá pensando que eu sou bobo? Tu não vai passar batida, bota, 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 buceta pra rolo Bota, 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 buceta pra rolo Bota pra rolo, bota pra rolo, rolo, rolo Let's go, girls Let's go, let's go Ô piranha, ô piranha, tá pensando que eu sou bobo? Vem pra cá piranha, vem pra cá piranha Ô piranha, piranha, piranha Tá pensando que eu sou bobo? Tu não vai passar batida, bota, 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 bota Você tá pra rolo, bota, você tá pra rolo, bota, você tá pra rolo Pode olhar na cara dela, dá pra ver que ela é piranha Ainda chama as amiguinha pra gastar a nossa grana Deixa elas à vontade, mas vê se tu não se esquece Avisa pra essas garotas que hoje a noite promete O dia tá amanhecendo e tão manda pelas assim Ô piranha, tá pensando que eu sou bobo? Ô piranha, ô piranha, ô piranha Tá pensando que eu sou bobo? Tu não vai passar batida, bota, 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 bota Você tá pra rolo, bota, 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 você tá pra rolo Bota pra rolo, bota pra rolo, ô 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 Volta pra rolo, 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 rolo